Olá, sou o professor Marco Frassino, advogado da propriedade intelectual. Hoje um tema bastante instigante, vamos falar dos direitos do fotógrafo. Você que é fotógrafo, deve saber, deve conhecer seus direitos básicos. Por exemplo, uma foto, quando você negocia uma foto, você tem que fazer um contrato e nesse contrato deve dispor os direitos que são concernentes à obra fotográfica, pois a obra fotográfica tem proteção legal. Qualquer obra fotográfica, qualquer fotografia tem proteção legal. Esse é um dos direitos básicos do fotógrafo, direito ao nome. Toda vez que a sua foto for estampada, utilizada por qualquer veículo de divulgação, meio, publicidade, deve constar o seu nome. Isso é conhecido, é um direito autoral moral, de ter o seu nome associado à sua obra. Você tem também o direito à integridade da obra. Ninguém pode mexer na sua obra, modificar a sua obra fotográfica, pois você tem direitos sobre essa fotografia. E se alguém fizer isso, você tem que buscar o poder judiciário e entrar com uma medida judicial de busca e apreensão do material e, concomitantemente, entrar com uma ação principal para receber uma indenização por isso. Se você for empregado de uma empresa e receber um salário como fotógrafo, na verdade, esse salário que você recebe é pela prestação de serviço, não pela cessão de direitos autorais. Os direitos autorais, quando cedidos, deverão ser negociados à parte, porque direito autoral é objetos, são móveis, portanto, negociáveis. Então, nada tem a ver. Ah, mas eu ganho 20 mil como empregado, como fotógrafo de uma determinada empresa. Isso, se a empresa quiser, ela deverá fazer um contrato com você, dizer que as produções que você fizer dentro da empresa, os direitos autorais pertencerão a ela. Mas isso tem que estar disposto em contrato, sob pena da empresa incorrer num ato ilícito e ficar sujeita a um processo legal. E trata-se de um direito patrimonial. Direito patrimonial é de você vender a obra que você produziu. E o direito autoral moral da obra que você produziu são ter o seu nome associado à obra e a obra não ser mutilada ou modificada. A única pessoa que pode fazer isso é você, fotógrafo. Maiores dúvidas, nos contate por e-mail. Nosso próximo programa, formas de utilização da obra fotográfica. Tchau. 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 Tchau.